O que é ter conteúdo? Para nós, é entender o mundo à sua volta e o que você tem a ver com ele. É saber que você pode dar sua contribuição para o planeta até nas mínimas coisas, como jogar papelzinho no lixo. Andar mais de bicicleta por consciência de que isso também traz mais qualidade para a sua vida. Ter conteúdo é ter atitude, opinião, consciência. É estar atualizado. E para isso, é preciso informação de qualidade, como a que você encontra todos os dias nos jornais, rádios, TVs e portais do Grupo Diários Associados. Porque sem informação de qualidade, não dá para ter conteúdo. E sem conteúdo, a vida perde o significado. Jornais, 12 emissoras de rádio e premissoras de televisão. Onde por 10 e 5 sites de internet. Diários Associados. A vida com mais conteúdo.